Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review. Hoje a gente tá aqui pra falar de uma série que a gente tá esperando há anos e finalmente chegou esse ano e agora está chegando ao Brasil na TV paga, que é Cosmos Possible Worlds, a continuação de Cosmos, uma odisseia no espaço-tempo, uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Definitivamente. Ahn, protagonizada, entre aspas, pelo Neil deGrasse Tyson. Apresentada, né? Apresentada, é isso aí. Eu esqueci a palavra apresentada. Pelo Neil deGrasse Tyson. Antes da gente começar a nossa review, não esquece, como sempre, de dar um joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou dessa temporada de Cosmos, se inscrever no canal se não é inscrito e acionar as notificações pra receber todos os nossos vídeos em primeira mão e considera ser um dos nossos apoiadores no apoia.se barra canal SideQuest. Lá você pode indicar as séries que você quer que a gente veja pra fazer review aqui no canal. Exatamente. Pra começar, que eu acho que nunca que eles iam acertar tão bem em lançar essa série em outro momento. Eu acredito que Possible Worlds faz aquilo que Cosmos fez muito bem, mas expande o nível de conhecimento que ele apresenta. Convergiu. Tudo convergiu pra ser o momento certo. Perfeito. Porque fala sobre negacionismo de ciência, fala sobre a importância... Por que a gente não dá tanta importância pro conhecimento científico? Fala da importância do conhecimento científico pra nossa sobrevivência como espécie. Então, ela é muito fria nesses pontos, assim, de apresentar o dado, apresentar a situação, apresentar o problema, as possíveis soluções. Mas ela é precisa como... vamos dizer assim, não é precisa, mas ela é seca como a ciência realmente é. No sentido de que, ó, isso aqui vai acontecer. Não adianta tu ficar negando os fatos, ou não adianta tu ficar achando que é especial por algum motivo. Nós precisamos saber o nosso lugar no mundo, no universo, e pra gente poder sobreviver como espécie e ir adiante. E a vida vai dar um jeito de sobreviver, mas a gente também tem que estar nessa história aí. E eu gosto como ele não aborda o negacionismo em uma posição defensiva e ofensiva. Ele não ataca o negacionismo. Ele mostra pra gente o nosso futuro se a gente continuar negando o que tá acontecendo. Não só a gente, não a gente como pessoa, mas os nossos governantes, principalmente. Sim. E as pessoas mais poderosas e as pessoas mais ricas que são quem controla o mundo, querendo ou não. E eu acho que o que ele pinta muito é um grande retrato de como a nossa sociedade perdeu o amor pela ciência. Aham. Sabe? Perdeu a curiosidade, perdeu a vontade de saber, de explorar, de encontrar novos meios pra existir e pra subsistir no nosso planeta. Que ele mostra que não vai durar pra sempre. Exatamente. Nenhum planeta dura pra sempre, nada dura pra sempre. Nem o universo vai durar pra sempre. Nem o universo vai durar pra sempre. E a Terra pode não acabar daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, sabe? Mas a gente tem que se mexer pra quando chegar esse momento que a gente tem que sair da Terra, a gente ter meios de fazer isso pra nossa... pra gente prosperar como raça. É. Pra gente continuar existindo como raça. Não precisa existir. E isso me lembra muito, muito, muito Star Trek. É muito, é muito Star Trek. Tem muitos episódios de Star Trek Next Generation que raças estão prestes a ser extintas. Em alguns momentos... de algum jeito eles tentam ajudar essa raça a impedir a extinção. Ou é uma raça que nem sabe da existência de outros seres, mas que eles querem que ela não seja extinta. E também Star Trek Picard fala sobre isso, porque o grande estopim em Star Trek Picard é a possível extinção dos Romulanos e como eles lidaram com isso, de ajudar ou não. E aqui a gente não tem uma Starfleet pra nos ajudar. Não, com certeza, é. Nós não temos outras espécies pra nos ajudar, pra nos falar como fazer. Então a gente tem que ter mais esse espírito de querer arrumar soluções pra isso. É, de enfrentar os problemas. É, de não ficar só aqui, ah, vai acabar? É. E é muito interessante porque o Possible Worlds do título, inicialmente eu achei que ia se tratar sobre outras possibilidades de mundos, outras dimensões, ia ser muito mais fantasioso. Mas não, ele fala muito mais sobre os mundos possíveis que existiram ou que existem dentro do nosso próprio mundo e dentro da nossa vida aqui onde a gente tá, dos átomos, o mundo do pensamento, o mundo das criaturas que convivem com a gente. Ele explora as possibilidades espaciais de como é que poderia haver vida. Tem alguns episódios que são específicos sobre outros planetas ou sobre outras realidades, como é que poderia haver vida daqueles planetas. E tudo isso vai se encaixando com também os possíveis mundos do futuro ou do passado que eles já chegaram a existir e hoje não existem mais. Então é muito bom, é muito legal ver porque todos os episódios, eles têm muita coisa em comum. Tudo que é tratado nesses episódios, ele é auto-referenciado e é uma curva de aprendizado, onde tu vai aprendendo, tu vai explorando. E acho que o diferencial de Cosmos em tudo isso é que eles têm uma narrativa brilhante, assim. Eu acho bem. Sempre é maravilhosa e... Triste, sempre triste. É sempre triste porque a humanidade tá fadada a cometer sempre o mesmo erro que é ignorar os cientistas que estão à frente do seu tempo. É ignorar os cientistas, é a falta de acessibilidade que eles têm pras coisas, eles não conseguem... Eles morrem muito cedo porque não tinham conhecimento ou porque eles não tinham dinheiro. Ou eles são perseguidos pela ignorância religiosa. Ou é o ego, ou é o dinheiro. Poder. Poder, algum percalço disso de pessoas que... Que é o que a gente tá falando do nosso presente agora. De pessoas que estão mais, se importam mais com o dinheiro e o poder do que com a continuidade da nossa raça. Porque como a gente viu um dos nossos episódios que ele tava falando, Muito legal sobre a questão de por que a gente acha que os outros seres vivos da Terra são menos que a gente. E de que a gente não tem esse instinto de que a gente precisa cuidar dos outros que são da nossa raça, que nem os animais têm. E que esse é um dos nossos grandes revés. Porque se a gente se juntasse como humanidade pra garantir a nossa sobrevivência e todo mundo tivesse em mente a mesma meta, a gente não ia estar onde a gente tá hoje. Exatamente. Essa coisa assim da gente... Falou isso, há muito laço sanguíneo e aí é um... Num escopo um pouco maior o nosso laço regional, o nosso laço nacional, o nosso laço... Continental. Continental e começar... A nossa língua, a nossa cor, a nossa religião. É, pá, e tudo isso é extremamente... Nocivo pra gente, é nocivo pra gente como raça. E a forma como a série apresenta, o mais interessante de tudo, é que são assuntos pesados. Assuntos extremamente que fazem tu questionar toda a tua existência milhares de vezes. Todo episódio tu questiona a tua existência porque tu vê como é incrível o universo, como ele é complexo e como nada daquilo que torna os seres humanos especiais é realmente especial. É só uma questão da evolução da vida. Mas ele faz isso de uma forma extremamente otimista. Ele é. Porque te faz deslumbrar e te faz pensar assim, ó, a humanidade tem jeito. Tem. Nós temos saída. Não tá tudo perdido, a gente tem saída. É, só que não é aquela coisa assim de tipo, ah, mas por que... Não, tu olha pra história da humanidade, por mais que sejam cometidos... Porque é aí que tá, ele também não... Ele não julga quando algo é errado. Quando um tirano causa um grande problema pra humanidade. Ele só mostra o fato como ele é. Ele é frio nesse ponto. Então, um dos meus episódios favoritos é o do Vavilov, que é uma história absurdamente... Que eu nunca tinha ouvido falar. É uma história incrível sobre um cara que descobriu como manipular a genética lá nos anos 20, na Rússia dos anos 20. E ele pesquisou pelo mundo todo, fez um banco gigante de grãos na Rússia. E esses grãos iam resistir ao inverno, iam resistir a isso. E ele foi destroçado pelo negacionismo da ciência do Stalin. O regime do Stalin era um regime burro, era um regime de medo, era um regime de negação da ciência. De querendo mostrar que não, a nossa pátria é mais forte, o nosso líder é poderoso e ele vai nos salvar. E que a visão de mundo dele era o que valia, não... E que a visão de mundo dele é minha, que é exatamente o paralelo que a gente tá traçando hoje quando a gente olha pra porra da pandemia e vê alguns líderes mundiais fazendo a mesma merda. Porque não, porque isso aqui é besteira, vamos ouvir esse cara rico que tá falando que eu quero ouvir. Não aquilo que é a verdade, não aquilo que é a ciência. E ficam negando a ciência e ficam tomando atitudes estúpidas e condenando todo mundo à morte. Condenando as pessoas de uma forma babaca, por crenças pessoais, por projetos de poder ridículos e patéticos e efêmeros. Porque tudo isso não dura merda nenhuma, esses poderes. Eles não entendem que daqui a dois, três anos eles não vão estar mais no poder e eles vão ser destroçados por todo esse genocídio que eles causam. Então, hoje... Tanto é que hoje, fora alguns malucos, o regime do Stalin é visto como um regime totalitário genocida. Então, e esse foi um dos papéis, porque graças a essa estupidez, a esse negacionismo da ciência, muita gente morreu na Rússia de fome porque o cara foi um estúpido e não acreditou na ciência. Então, dói, dói assistir, é triste. E mesmo assim, eles conseguiram catalogar os grãos, mesmo morrendo de fome, eles não comeram nenhuma das sementes. E eles salvaram. E eles salvaram a gente, não só a Rússia, todo mundo no mundo. É, deve isso a eles. Então... Eles se sacrificaram por um bem maior, pela humanidade, pelos iguais a eles, porque o Avelove queria acabar com a fome. É. Era isso que ele queria. Ele não queria ganhar um monte de dinheiro criando uma fórmula miraculosa pra todo mundo ficar bem. É. Ele queria acabar com a fome e com a miséria. Porque ele passou por isso e ele sabia como é que era e ele conseguia se relacionar com isso. E isso é uma coisa legal, porque ele mostra que todos os cientistas que fizeram alguma coisa, eles passaram por situações extremamente anti, que talvez não permitiriam que eles conseguissem superar isso, ir adiante e se tornar algo, mas eles passaram por essas adversidades pensando no bem comum, pensando na ciência e fazendo esse sacrifício último pela ciência. Então, desde a descoberta dos planetas, de dizer que a Terra não é o centro do universo e nós não somos nada praticamente com isso, com o Charles Darwin lá vendo como é que funcionava a questão da evolução, com um padre descobrindo a questão da genética que é o padre Mendel e, tipo, não... Ele nunca ficou sabendo que ele ia revolucionar a ciência, mas ele revolucionou quando eles descobriram o diário dele. Então, tudo isso... E um outro ponto também, ele não critica abertamente a religião. Não critica nada. Ele não critica nada. Não critica nada. São fatos frios e ele só aponta, assim, a gente tende a acreditar em algumas coisas, mas quanto mais a gente descobre, mais a gente vê que é o universo com as suas complexidades. E a gente tem muita coisa pra aprender ainda, que eu acho maravilhoso também. Eu acho que, tipo, a gente precisa, a gente como uma raça humana, como humanidade, precisar aprender que acreditar na ciência não é abrir mão das nossas crises religiosas. Exatamente. Eu acho que no momento que a gente, que todo mundo se tocar, que eles ainda podem acreditar na Bíblia, em religião, em Deus e na ciência, vai ser uma revolução pra gente como espécie. Não sei se vai acontecer. Não, eu também não acho que isso vai acontecer. Talvez no futuro. Porque o que vem desse movimento negacionista, dos antivacina, dos terra plana, de tudo isso, é aquela busca por se sentir especial. Exatamente. Por se sentir, ó, todos vocês são gados, são ovelhas, eu sei a verdade do que tá acontecendo. Porque eu tenho um intelecto superior e eu sou especial. Então eu sei que o coronavírus é uma conspiração da China porque eles querem dominar o mundo. As vacinas causam autismo e a terra é plana, só que a NASA não quer que a gente saiba. É, porque nós somos especiais, nós somos o centro do universo. Exatamente. E isso é muito legal porque em um dos episódios, inclusive, ele demonstra essa questão, assim, o que que faz nós nos diferenciarmos das outras espécies. E ele vai dizendo assim, tipo, todas as coisas as outras espécies também fazem. Então, tipo, nós somos, ele não tem medo de dizer assim, ó, esse aqui é o meu, nós somos todos descendentes dos insetos, dos besouros, de uma bactéria que lá no começo eles comiam o metano e transformavam em oxigênio, criaram a camada de ozônio e hoje a gente tá vivo aqui porque essas bactérias que são nossos ancestrais criaram uma atmosfera que a gente conseguisse viver. Então, ao longo de bilhões de anos a gente foi, sabe, a genética foi mudando, foi se adaptando ao ponto que a gente tá aqui hoje com um cérebro maior, obviamente, mas ainda assim levando todas as coisas que a gente aprendeu lá do começo, todas aquelas coisas que estão imprintadas no nosso cérebro, né, gravadas a ferro no nosso cérebro. Então, e obviamente agora olhando pras estrelas, que é o grande ponto que ele chega sempre, que é tentar, por exemplo, eu adoro quando ele começa a falar dos outros mundos que existem, aí ele falou do planeta de Alpha Centauri onde poderia haver vida habitável, mas é um planeta sem rotação, então metade daquele planeta é todo escuro, a outra metade é toda clara e a gente teria que viver naquele momento de crepúsculo ali. ou que a gente, por exemplo, pode construir, a gente tem a tecnologia já, poderia construir um telescópio espacial e esse telescópio poderia fazer a gente ver pro início dos tempos, inclusive, porque quando tu olha pro espaço através de uma lente poderosa e tu vê anos-luz por causa da velocidade da luz que tu consegue assistir, tu consegue ver o passado. Então, uma pessoa que tá há, vamos dizer, quanto tempo faz? Uns 50 mil anos que os lá da Moana vieram de barco? Foi isso que ele falou? Uns 50 mil anos? Não, uns 50 mil anos eu acho que não. Acho que há uns 4.500 anos. Mas uns 4.500 anos atrás, quando aquela civilização descobriu os mares, foi atrás de novos lugares, se tu tivesse há 4.500 anos-luz daqui, tu conseguiria ver essas pessoas por esse telescópio ainda, fazendo essas viagens, sabe? Aquele episódio é muito bom também. É um episódio excelente, que fala sobre uma civilização que a gente conhece pouco. Uma civilização que não tinha nada, extremamente arcaico as coisas que eles faziam, mas eles foram ao mar pra desgravar... Em busca do desconhecido, que é uma coisa que ele trata também. A gente tá sempre em busca do desconhecido. E os nossos ancestrais sempre tiveram essa inquietação de nós precisamos ir adiante, a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar parado. E eu gosto como ele deixa perguntas no ar em todos os episódios. Todos os episódios. Ele não tem todas as respostas, então ele deixa as perguntas. E essa questão que a gente tava conversando é por que a gente precisa se achar importante? É isso. Eu acho que, tipo, a gente se acha importante porque a gente tem consciência quando outros animais, teoricamente, não os possuem, porque eles não podem falar. Então se eles não podem falar, a gente não tem aquela certeza definitiva de que eles têm consciência. A gente não tem empatia suficiente. É. E como revéspa a nossa consciência, a gente tem essa necessidade de se sentir importante, que faz com que a gente seja ignorante, que faz com que a gente seja egocêntrico, que faz com que a gente seja egoísta, sabe? E a empatia é o contraponto a isso. Mas nem todos nós somos dotados de empatia. Então essa vontade de ser importante também é a nossa derrubada. E ele fala sobre, é a forma como ele apresenta mesmo a questão da ciência. Por exemplo, eu gosto como essa série é trabalhada tecnicamente também, inclusive. Tem trilha do Alan Silvestre, que é um baita de um compositor. E acho que um dos momentos mais incríveis, assim, e acho que um dos momentos mais emocionantes dessa temporada também foi a The Last... A Despedida da Cassini. A Despedida da Cassini, que é um... É do Cassini, eu acho, né? De Cassini. É, de Cassini, que é um satélite que foi lançado pra tirar fotos do sistema solar. E em certo ponto, eles precisaram jogar ele em Saturno. Foi Saturno, né? Acho que foi. Sim, porque tá falando dos rings de Saturno e tal. Eles tiveram que jogar ele em Saturno pra que ele não, sem querer, acertasse e destruísse a possibilidade de vida em alguns dos planetas que podem ter vida ao redor de Saturno, que são algumas das suas luas. Então eles tiveram que forçar ele a se jogar, a se matar, mesmo ela resistindo aos comandos e tal. E eles fizeram um time-lapse das fotos mais incríveis que ela tirou nessa passagem pelo sistema solar. E é um dos negócios mais emocionantes que vocês vão ter na TV esse ano. Porque é algo, assim, tipo, que vai construindo ao longo do episódio, contando a história de quem foi Cassini, por que que ele é importante, por que que a sonda ganhou esse nome. Fala sobre como é que se formam os anéis, como é que tem lugares que tem anéis gigantescos ao redor dos planetas, por que que Saturno tem os anéis. Por que que a Terra não tem anéis. Por que que a Terra não tem anéis. E vai explorando até chegar nesse ponto, nesse ápice do episódio, que é um negócio, assim, fora de série, extremamente emocionante. Todos os episódios são muito bons, todos eles te fazem pensar muito. Todos eles te fazem se sentir mal por um bom tempo, depois se sentir bem, sabe? E o mais, ele desperta essa curiosidade que a ciência... Que talvez nas aulas de ciência a gente não tivesse, porque os professores eram muito preguiçosos pra nos passar essa sensação. Ou talvez não eles não tivessem tempo, ou como... Talvez não tivessem tempo, ou talvez tivessem cansados da vida. Eu adorava a biologia quando eu era... Eu detestava a biologia. Nossa, eu amava a biologia. Eu detestava a biologia. Mas... Talvez por isso que o meu episódio favorito seja o das abelhas. Ah, o das abelhas foi maravilhoso. Eu sempre amei a biologia e as abelhas são seres extraordinários que a gente tá matando sem olhar pro lado, assim, só tipo, ah, são abelhas. É, a forma como elas se comunicam. E ele aborda... Ele tem um episódio que ele aborda isso de uma forma magnífica, assim. A forma como elas se encontram, a forma como elas têm uma democracia própria, onde elas elegem as coisas baseadas no debate. Aquelas que vieram no debate mais convincente são aquelas que vão... E mesmo assim, eles não acreditam na palavra delas. Eles todos vão lá pra ter certeza. Sabe? Tipo, ah, é incrível. Esse episódio das abelhas é incrível. É, é incrível. E como isso foi descoberto também por um cara no começo do século passado, que se... Pops disse assim, ó, vou observar as abelhas. E aí ele chegou a conclusões absurdas sobre o que elas faziam. Então, cara, é algo fora de série. Pra mim, já é a melhor série do ano. Vamos ver o que vai acontecer ao longo dos anos. Do longo do ano. Mas eu já tô botando aqui minha mãozinha, assim, a melhor série do ano, eu acho que ela entrou num momento crucial da nossa... Existência. Existência como sociedade moderna. Eu tenho pena que pouca gente vai conseguir assistir porque não tem nenhum streaming. Só tá passando na National Geographic, infelizmente. Nos Estados Unidos ela tá fazendo algum burburinho, mas ainda assim, aquela coisa assim, meio nicho, mas assim, ela é fundamental pra ver nessas épocas de questionamento da ciência, principalmente. E nessas épocas de pandemia, é uma ótima oportunidade de maratonar. É um acompanhamento pra pandemia. Ótimo acompanhamento pra ver as pessoas, como as pessoas reagem às coisas e tal. Então, excelente. Nada mais a adicionar. A não ser que essa série é excelente. Tão boa quanto a primeira temporada. Neil deGrasse Tyson, como sempre, muito bom. Ótimo apresentador. O episódio do Carl Sagan também é incrível. Eu gosto de ver ele referenciar a pessoa que foi essa grande inspiração pra ele, que foi um mentor pra ele. É legal ver a história do Carl Sagan, porque eu não tive a oportunidade de ver o cosmos do Carl Sagan. Tem jornada dessa, tem no YouTube. É, só o do Neil deGrasse Tyson. Fiquei triste porque essa série foi empurrada por causa das coisas que aconteceram. Diversas coisas que aconteceram meio tristes, tristes, mas felizes, porque nada disso impediu que a série fosse ao ar eventualmente. Exatamente. É importantíssimo que isso aconteça, pelo menos. Mas é isso aí. É isso aí, gente. Cosmos, Possible Worlds. A gente não podia indicar mais pra vocês. Vai começar a passar na National Geographic, na TV Paga. E a gente indica que todos vocês que têm a possibilidade, assistam. E se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos. Deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de Cosmos, Possible Worlds, se vocês assistiram. E nos sigam nas redes sociais. A gente tem grupo fechado e página no Facebook. A gente tem perfil pessoal e do canal no Twitter e no Instagram. E considere ser um dos nossos apoiadores com a partir de um real por mês. Você pode ajudar o canal a trazer mais vídeos como esse e indicar as séries que você quer que a gente faça review aqui no canal, tá bom? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho